Oi, gente, um bom dia aí. Uma ótima semana aí, gente. Um feriado de manhã, aqui tá tudo meio prolongado, só alguns trabalhando. E vou mostrar pra vocês hoje essa linda 11 horas, né, gente? Eu não conhecia ela ainda. Ganhei da minha filha, né, da Bruna. E ela sempre tá dando um jeitinho, né? Sempre ela aparece com uma planta pra mim de presente, né? E eu tenho muitas plantas que ela me deu. Amo todas, né? E olha aqui, gente. Olha a maravilha dessa 11 horas aqui. Eu vou tá mudando ela depois numa caixinha igual essa aqui, gente, olha. Essa aqui tá linda, gente, olha. Olha aqui, ó. Olha a maravilha dessa aqui, gente. É. Daqui não tá sol, né? Elas estão devagar pra abrir porque tá nublado, gente, olha. Aí elas... Só um mormaço, né? Só tá um mormaço. Então, mas não é dessa aqui que eu quero falar. Tem uma branca ali que eu vou tá mudando também. Tá feinha? Essa aqui tá linda aqui na caixinha, né? Elas gostam de caixinha de madeira. E aqui tem uma branca lindíssima também, mas hoje não tá com flor, né? E ela faz pouco tempo que eu ganhei ela, né? Tem duas mudas, né? Vou tá fazendo também uma caixinha pra colocar ela. Então, olha aqui, gente. Essa é a primeira vez que eu vejo. É a primeira vez, gente. Olha que maravilha. A vermelha. Vermelha e olha como ela é dentro, ó. Ela tem uma diferença dessas outras, né? Olha. Olha. Que linda, gente. Olha como ela é rica em botões. E eu ganhei ela. Ela tava bem assim, bem... Bem assim, como eu digo, raquítica, magrinha mesmo. Pouquíssima, assim, bem desnutrida. Sabe? Aí eu coloquei adubo, coloquei, né? Areia com a terra vegetal. Plantei ela nesse vazinho. E olha, é desse que ela veio. Ela não para de florir. Olha. 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 E olha. Só hoje, né? Só hoje. Então, ela tá sempre dando lindas flores, gente. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho, né? Pra receber novos vídeos. E eu tô aí, né? Participando, ajudando, comentando. E tô aí mais motivada, né? Motivada aí. Agora, eu tô mais tranquila. Então, dá pra mim fazer meus vídeos. Dá pra mim responder, participar. Tranquilamente, né? Então, que Deus abençoe vocês. Sucesso no canal. Eu agradeço a todos com essa linda 11 horas aí. Espero que vocês gostem. É? Que a diferença dela é... É bem mesmo... Diferente dessas outras aqui, ó. É? Então... Abraço aí, gente. Fica com Deus. Uma ótima semana. Muito abençoada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.